Então nós chegamos em bem postas e agora nós vamos colocar aí as motos na carretinha, minha moto, moto do Lucas na carretinha, nossa carretinha é uma carmanguia, o Lucas já está passando aqui, peraí Lucas, antes de você passar aqui, deixa eu mostrar um sistema aqui como é que é, quem nunca teve carretinha, nunca rebocou, é assim que funciona, aqui tem uma trava, esse nosso reboque aqui do Jeep, ele é prolongado para poder a carretinha ficar nivelada, então colocou aqui, não basta ficar assim para o alto, ela tem que entrar, tem que travar aqui, que aí ela entra lá, conforme levanta aqui, sai e aqui entra a prendedura ali da carretinha, mas com medida de segurança é obrigatório usar uma corrente, que a gente já tem o furo lá, a gente comprou mais uma para prorrogar, prolongar a nossa aqui e nós vamos prender, ela não pode botar esticadinha porque a carretinha faz o movimento lateral aí de curva, senão arrebenta, está muito longa Lucas, pode diminuir um pouco, vou prender aqui e já vamos mostrar como é que prende as motos, então uma vez presa aqui, fica para mim Lucas, rapidinho, aí a gente vai colocar a parte elétrica dela para funcionar, tem os encaixes já certinhos, ela já tem uma guia, ali dentro a gente bota seguindo a guia, não pode viajar, não pode rebocar sem isso daqui, porque todo sistema de iluminação, de seta, de luz de freio, o nosso apesar de estar provisório aqui, está funcionando direitinho, vou botar as motos na carretinha agora, então agora o Lucas vai botar a moto dele lá em cima da carretinha, eu ia colocar, mas ele falou que consegue colocar, vai ser a primeira vez hoje que ele vai colocar sozinho, tira o descanso, é o descanso que me ajuda, ele está usando o descanso para poder ganhar altura na roda da frente, afundou, vem cá filmar, olha a dele que é levinha, dá para dar uma puxada, vem até aqui na frente, quase com ela caindo, e a gente já deixei esse pano aqui por causa do disco de freio dela, para não empenar, a gente usa o lado da borracha no guidom, sempre para frente, aqui também com o passando pelo buraco, sempre para frente, e aí agora eu vou puxar aqui, vem cá, mostra lá, pai eu sou uma pessoa só, já te falei sobre isso, para frente, e aí eu vou puxar aqui, por enquanto eu não vou puxar muito, só o suficiente para deixar lá em pé, o outro lado voltado para frente, escolho uma trava mais longe, essa daqui já está fixa, depois eu vou apertar, então vai, esticador de um lado, esticador do outro, e agora vou botar a minha, depois eu prendo tudo, caminho sozinho, muito cuidado para não pegar onde prende a mão no disco, levantar a frente, para poder vir para lá, aqui atrás eu vou segurar, no descanso, e chegar com ela no lugar, espera aí que tem um, vem mais, aí, transportar a moto com a gasolina sempre fechada, tá, então aqui ó, o gancho vai passar no guidom, vai passar no guidom, virado para frente, e esse aqui também, para frente. Por que para frente? Porque ela vai ter que fazer força sempre para trás, sempre para acelerar a tendência dela é fazer força para trás, e aqui ela não escapole. Sempre no guidom. É, tá caindo. Percebi. O que é que eu boto? para frente, prendeu lá, puxa aqui, está em pé. Pronto, agora tem que botar mais um. Então, olha, coloquei aqui virado para frente, eu venho no meu esticador, e agora o quanto que eu vou puxar aqui? Não precisa puxar até a suspensão fechar completamente, não. É só até o ponto que ela vai ficar firme. Ele, ele trava sozinho, existe, eu até tenho um protetor que bota aqui para não fechar muito a suspensão, mas eu hoje não trouxe. O Lucas eu acho que já puxou a moto dele aqui, né? Já está bem presa. A minha eu costumo botar mais uma por segurança. Uma moto de 130 quilos, uma de praticamente 50. Então, vamos prendendo aqui. Vem cá, Tia Sônia, vem dar tchau! Tudo guardado lá, e vamos embora para as Minas Gerais. Eu acho que ela está empurrando. Eu acho que ela se escondeu aqui. Ela está empurrando. Ela está empurrando o jipe? É, ela está empurrando o jipe? Danada! Eu estou te vendo, hein? Dá tchauzinho, tchau. Vamos com Deus, tchau. Tchau, Larinha. Fica com Deus. Até a próxima. Semana que vem, estou aí que eu vou fazer a vistoria do jipe 3 Rio. E vamos que vamos, meu amigo.